A música pode morrer e os cantores e os compositores ficaram revoltados Eu vou explicar tudo aqui pra vocês, rapaz, roda a vinheta A gente fez amor Era pra terminar a quente se... Aô, Tremonito, bom, eu sou o Melhor Bento e vocês aqui no canal TV É o Sertanete, o canal mais Sertanete do Brasil Bom, galera, já vai deixando o dedo no like, se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Bom, galera, por que a música pode morrer? Você gosta dessa música aqui? A gente fez amor Você também gosta dessa música aqui? Você também gosta dessa? Pois é, se você gosta dessas músicas, daqui a um tempo elas vão ficar velhas, certo? E virá outras músicas novas Porém, essas músicas novas que virão Pode acabar, porque o que acontece? Estão tentando acabar com o direito autoral Com os autores que realizam essas músicas Que criam essas músicas Criam melodias É um assunto bem delicado Porém, você sabe que nosso canal sempre foi a favor dos compositores Esse canal é sobre músicas Se você gosta desse canal, esse canal pode acabar Se acabar as músicas, correto? Então, eu vou tentar explicar aqui De uma forma não técnica Porém, acabam entendendo o que está acontecendo Tudo começou na medida provisória 907 Porém, depois da 907 Acabou passando para a 948 Só passando rapidinho sobre a 907 Porque a bomba estourou mesmo na 948 Foi quando a água começou a bater na bunda dos artistas E os artistas começaram a ir atrás A recorrer sobre esta MP No 907 falava sobre a cobrança dos direitos autorais Dentro de quartos de hotel E também dentro de cabines de navio Segundo o grandiosíssimo Felipe Carreiras Os quartos de hotéis e as cabines de navio Não devem pagar direito autoral Nas músicas que forem reproduzidas Dentro do quarto E dentro das cabines de navio Porém, essa discussão foi incluída Na MP 907 Que era em relação a turismo E não sobre música Só sobre direito autoral Então, tentaram incluir Essa discussão aí Na MP 907 do turismo E eles acabaram perdendo a votação desta parte Então, recortaram essa parte da MP 907 E jogaram para a MP 948 Que fala sobre o Covid-19 E os artistas, né? Todos os artistas que estão sofrendo aí Por conta que não estavam fazendo show Porém, o grandiosíssimo Felipe Carreiras Do PSB do Pernambuco Ele incluiu essa parte do 907 no 948 Incluiu a emenda E foi o quê? Ele disse que Quem deve pagar pelo ECAD E pelos direitos autorais É o artista Então, o artista Que já está pagando a liberação da música A exclusividade da música A produção da música Também deve pagar o direito autoral Quando for realizar um show Ele está dizendo que o artista Deve tirar 5% do cachê E pagar o direito autoral Das listas que ele reproduz no show dele Atualmente, como que funciona, turma? Quem paga essa parte para o ECAD São os produtores de eventos Correto? Quando você vai fazer Um exemplo Eu vou realizar um show Eu contrato o Zanep Cristiano Eu tenho que pagar Para o ECAD As músicas que vão ser reproduzidas No show Com isso, os compositores Que realizaram aquelas músicas Que serão reproduzidas Terão recebimento Do direito autoral Até porque O dinheiro maior Que eles tiram Não são com liberação e exclusividade Sim com direito autoral Nas reproduções em rádio Reprodução em televisão Reprodução em show Rodeio e tudo mais O melhor de tudo É o que o excelentíssimo Felipe Carreiras Ele é produtor de evento Então aí você já entende tudo, né? Ele está legislando uma MP Para benefício próprio E por que a música pode morrer? Porque com isso Mandando a responsabilidade Para o artista O recebimento dos compositores Pode diminuir Então se você é um compositor Que ganha ali Vamos chutar assim, tá? Um compositor médio ali Não sei quanto que ganha Mas vamos chutar Que ele ganha mil reais Um exemplo, tá? De direito autoral E aí vai abaixar esses mil reais Um exemplo que caia para 500 reais Você consegue viver com 500 reais? Não consegue Então os compositores Não serão mais compositores Porque eles precisam de dinheiro Para viver Então eles vão mudar de profissão Por isso que a música pode morrer As novas músicas Pode não ter compositores no futuro Quem vai querer trabalhar Escrever música E não ganhar dinheiro, né? Legal você fazer pela arte Legal Porém como que você vai colocar Um prato de comida Na sua casa? Correto? Eu vou colocar três vídeos Neste vídeo aqui Para você entender melhor, tá? Primeiro eu vou colocar O vídeo do meu amigo Tiago Polly Que ele é compositor E também acadêmico de direito Então ele sabe muito bem Dessas Não só da área de direito autoral Mas também dessa Dessa área de direito É melhor eles falarem do que eu, né? Eu sou um mero Youtuber aqui, né? Que eu tento levar entretenimento Para vocês Mas essas partes mais técnicas Assim de direito Eu não domino Então é melhor colocar quem domina E mostrar para vocês Inclusive Quem quiser seguir ele lá no Instagram Está aqui, ó Segue ele lá Quem quiser tirar dúvidas Compositores que estão começando Ele falou para mim Que está aberto A todo mundo que quiser E se esclarecer E também Se você é artista Que está começando E quiser um repertório Procura lá o Tiago Polly Coloca aí o vídeo do Tiago Olá pessoal Meu nome é Tiago Polly Eu sou compositor E acadêmico de direito E estou aqui Para explicar alguns pontos importantes Referentes a essa Polêmica que envolve As MPs 907 e 948 A gente precisa entender Três coisas para isso Constituição Federal Lei e medida provisória O que são? A Constituição Federal É a lei maior do nosso país E em suas cláusulas pétreas Ela não pode ter alteração Então o direito autoral Está previsto na Constituição E ele não pode ser alterado A lei que define o direito autoral É a lei 9610 barra 98 E ela trata de diversos objetos E da proteção De que forma ela se dará Em relação a esses objetos Identificando Quem serão os protegidos Que são os autores Os intérpretes Os editores As associações E todos que envolvem O mercado da música Como ela é uma lei geral Ela envolve outros objetos também Como fotografia Pinturas Pesquisa científica Tudo que envolve o direito autoral Ela não é específica A determinados processos Que existem dentro Do mercado da música Inclusive o conflituoso Em relação ao que é tratado A MP 907 e 948 Que é a cobrança Dos direitos autorais O que é a MP? A MP 907 e 948 São medidas provisórias Que deveriam ser tomadas Pelo presidente Dada providência por ele Em caráter de relevância E urgência Então são para matérias Que não são previstas Em leis anteriores Que por causa da necessidade E urgência Devem ser dadas providências O que acontece hoje no Brasil É que o presidente Tem dado providências A matérias que não são urgentes Como forma de governar E deputados Aproveitando-se Dessa forma Em como é aplicado A governança no Brasil Colocam Seus objetivos individuais Ou representativos De grupos Para que isso Seja aplicado A medida provisória Ela tem um caráter Determinado Por tempo Então assim São 120 dias Para que ela seja Apreciada E a apreciação dela Não quer dizer Que ela vai virar lei A apreciação é justamente Para ver o aspecto Do que trata Os pontos da matéria E determinar Se está correto A alteração Ou a aplicação Na forma de lei Então Qualquer um Deputado Pode escrever O que quiser Dentro da medida provisória Dentro da emenda Não necessariamente Isso vai ser aprovado Tá Mas caso Essa matéria Seja apreciada Ela vai para a votação Primeiro Na Câmara dos Deputados Depois ao Senado Para que vire lei Muitos deputados Utilizam Desse oportunismo Não para que De fato Vire uma lei Mas nesse período Em que ela tem Uma eficácia De 120 dias Ela tem o poder de lei Então no mínimo Que eles vão conseguir É 120 dias De aplicação dessa lei Mesmo que ela caia Ali na frente E é o que acontece Com o nosso deputado Felipe Carreiras No momento Então ele Tenta Colocar uma emenda Numa medida provisória Para que essa matéria Seja apreciada E se o presidente Assinar Por 120 dias Ele consegue Ter a eficácia De lei Naquilo que ele escreveu Não quer dizer Que isso vai se tornar Lei Nessas brechas De lei Muitos deputados Vão colocar Outras medidas Provisórias Então assim A lei é geral Talvez A gente Devesse olhar Para nós mesmos E entender Que a gente Necessita De uma lei Complementar De uma lei Específica E nós Devemos Se preocupar Em alterar Essa lei 9610 Barra 98 Para que não Haja esse tipo De abordagem Dentro das brechas Por a lei Se tratar De uma lei Geral Então é possível Modificar a lei De direitos autorais É De qualquer forma Não Colocando qualquer texto Não E principalmente Não vendo Um lado oportunista Que é A questão De Vantagens pessoais Definidas Ali por lei Beleza? Um abraço Muito obrigado Aí ao Tiago E ontem Aconteceu Uma live Da Anitta Onde ela Bateu de frente Com o Felipe Carreiras O deputado Que está Puxando a fila Da MP 907 E agora Da MP 948 Porque aconteceu Do Felipe Lançar um vídeo Na mídia Que ele tentou Explicar De uma forma Como a MP Iria funcionar Porém não era isso Que a MP Estava falando Vamos colocar o vídeo Do Felipe aqui Olá pessoal Chegou a hora Da verdade Está circulando Por aí Um vídeo Calunioso Um vídeo Mentiroso Que inclusive Não tem assinatura De ninguém De nenhuma Entidade Vou falar pra vocês A realidade Eu comecei A promover Um debate Sobre o ECAD Sobre essa Entidade Que foi alvo De CPI Sobre essa Entidade Que foi Condenada Pelo CAD Por formação De cartel Isso é fato Em relação Ao nosso posicionamento A gente acha Que o ECAD Tem que ter Mais transparência Você é compositor Que não recebe nada Você que recebe pouco Ou não sabe Se está recebendo Da forma correta A gente questiona isso Eu acho que é um debate Saudável Sobre a entidade Ao lado de vocês Em relação A emenda Que nós apresentamos Na medida provisória 948 Essa emenda Não tira Nenhum direito De vocês Repito E é bom Que vocês Ouçam com atenção Não retira Nenhum direito De vocês Do cachê Nem do empresário Que representa vocês Ela é adicionada Um percentual Para o produtor Do show Quem está realizando O show Pagar diretamente Ao ECAD Sem mexer Em nada De vocês Ou seja Garantindo Por parte De todo Setor produtivo De eventos O pagamento Do direito autoral Que talvez Eleve A arrecadação Quando a gente Muda o critério E faz algo Mais justo Para quem recebe Para quem paga Hoje O empresário De entretenimento Eu presido Uma frente parlamentar De todo o Brasil De produção cultural Dessa classe Que amiga de vocês Paga em todo o show 10% Repito 10% Do faturamento bruto Pagar O faturamento bruto É imposto Imposto A gente já tem Uma carga tributária Elevadíssima Inclusive Vamos tentar baixar Essa é a verdade A verdade Está ao lado Da gente De vocês Eu sou do bem Estou à disposição Para o diálogo Eu sou assim Quem me conhece Sabe Contem comigo Deus abençoe a todos Os compositores Se organizaram Inclusive Vinny Show E Bruna Campos Todo mundo Está tentando Puxar a fila Dos compositores E indo atrás Dos direitos Dos compositores Eles realizaram A produção Deste vídeo Aqui Artista Esse texto Que você verá agora É uma inclusão Que o deputado Federal Felipe Carreiras Está querendo colocar Numa medida provisória Que trata de Covid-19 Que não tem nada a ver Com direito autoral Assim Numa canetada Numa votação Que pode acontecer A qualquer momento Nos próximos dias Sem critério nenhum Sem consultar a população Que aliás Já se demonstrou Contra Em outra medida provisória E eles tiraram Um assunto De lá Para colocar Em outro lugar Porque Brasília Não é para armadores Preste atenção Artista Porque no futuro Quem vai pagar Essa conta É você E nós Estamos alertando Há muitos dias Sobre isso O texto Do excelentíssimo Felipe Carreiras Está bem floreado Para você não entender mesmo Então nós vamos traduzir Ele diz o seguinte Fica vedada A cobrança De direitos autorais De pessoa física Ou jurídica Que não seja O intérprete Entendeu Artista Somente o intérprete Que no caso É você Poderá pagar Pelo direito autoral De músicas Executadas Em eventos Parabéns Deputado Passando a conta Para os artistas Espera Que a gente Tem que mostrar A parte do texto Do excelentíssimo Deputado Porque depois Vai dizer que é Fake news E tal Então pause Print aí Pronto Deixe que nós Compositores Expliquemos uma coisa Para vossa excelência Quem tem que pagar Para usar nossas músicas Nos eventos São os realizadores Desses eventos Nós ficamos ainda mais Indignados Quando vossa excelência Quer fazer lei Em causa própria Querendo colocar preço No nosso trabalho Sem nos consultar Opa Mais uma pausa Para a gente mostrar Que o excelentíssimo Deputado Tem empresa de eventos Para depois Não parecer Fake news E tal Vá cuidar Vá cuidar de coisas Mais urgentes Para a população Deputado Felipe Carreiras O Brasil está precisando De vossa excelência Em demandas mais urgentes Esse seu ato Prejudica muito mais Pequenos compositores Que tanto precisam Desse dinheiro Nesse momento difícil Que enfrentamos agora Artistas Por favor Entrem nessa briga A Abrap Tão apaixonadamente Mencionada nas lives Vai passar essa conta Para vocês Compositores do Brasil Vamos continuar na luta Esperamos que os deputados E semadores Também estejam conosco E não ajudem A sepultar A música no Brasil Resumindo aqui Turma Na minha opinião O direito autoral Ele não tem que ser Julgado Discutido Em uma MP Que tem apenas 120 dias Se ela for aprovada Em 120 dias Para ser discutida E aprovada Se ela for aprovada Ela virou uma lei Aí esquece Virou uma lei Esquece Porém o direito autoral É tão importante Porque você sabe Que a música Ela movimenta milhões Movimenta esse canal também Movimenta o comerciante Que vende cerveja Na frente dos shows Movimenta O pessoal de limpeza Que faz a limpeza Dos eventos Segurança Produtor Pensa Como a música Movimenta Movimenta restaurantes Para você ficar Num restaurante Num ambiente legal Gostoso Movimenta No turismo Quando você vai Viajar E você vai conhecer Um exemplo Um teatro Tem uma música ali Sabe Então a música É muito importante No dia a dia Das pessoas Imagina se não existisse Música Cara Então a música É tão importante Para ela ser julgada Em um AMP E para ser discutida Em 120 dias Então a lei Do direito autoral Que está ultrapassada Na minha opinião Pelo que eu entendi No geral No contexto Ela tem que ser Renovada Ela tem que ser Transformada Entendeu? Ela tem que ser Julgada Só a parte Do direito autoral E não em cima De uma Não em cima De um MP De covid-19 E não em cima De um MP De turismo Entende? Então fica aqui O meu desabafo A minha opinião E meu apoio Total aos Compositores Beleza turma Valeu? Desculpa alguma coisa Algum erro aqui Que eu tenha Realizado Alguma coisa Que eu falei aqui Que não É Muito bem isso Mas pelo que eu estudei Eu acredito Que eu consegui Embasar vocês Do que está acontecendo Beleza turma Tchau Obrigado Apertar no botãozinho Vermelho Fumo Amanhã tem vídeo novo Tchau Tchau